O Reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Queridos adolescentes, jovens, adultos que estão conosco e que trabalham, o tema de hoje, tratado na liturgia, é o Reino de Deus. Eu quero destacar três ideias sobre o Reino de Deus. A primeira é quem compõe o Reino de Deus. O Reino de Deus é composto por aqueles que já estão no céu. É composto por aqueles que na terra se reconhecem discípulos de Jesus e estão comprometidos com a vontade de Deus. Estes compõem o Reino de Deus. Sendo que os que caminham na terra, eles experimentam esse Reino ainda de forma provisória. E a segunda leitura da missa nos falava justamente sobre isso. Enquanto moramos no corpo, somos peregrinos. Não temos uma casa definitiva, porque caminhamos, peregrinamos, almejamos a grande meta. E a segunda leitura dizia ainda nos empenhemos por ser agradáveis a Deus. Pois iremos comparecer perante o Tribunal de Cristo para receber a recompensa, o prêmio ou o cachorro. Peregrinando aqui, como discípulos de Jesus, comprometido com a vontade dEle, faremos parte do Seu Reino. E fazendo parte do Seu Reino com fidelidade, um dia estaremos no Reino definitivo. A segunda ideia que quero desenvolver na reflexão de hoje é o caminho para fazer parte do Reino de Deus. Ele passa pela virtude da humildade. Dizia o Evangelho, a semente era pequena, era a menor de todas, mas depois se tornava grande. O pequeno se torna grande. Somos pequenos, mas sermos pequenos não significa sermos sem importância. E aproveitando essa dinâmica mariana do nosso encontro, podemos mais uma vez olhar para a Virgem Maria. porque o Senhor se agradou dela justamente porque ela se reconhecia pequena. O Senhor fez em mim grandes coisas porque olhou para a pequenez da sua serva. Deus se agrada daqueles que são humildes. E Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos. A Virgem Maria era apenas uma adolescente, num contexto cultural desfavorável, mas tornou-se a maior cooperadora de Deus na obra da salvação. Aquela adolescente, em um contexto aparentemente desfavorável, torna-se a maior cooperadora de Deus. Porque Deus se agrada dos corações que são humildes. Terceira ideia. Deus, com a sua graça, que faz o reino de Deus crescer. Ouvimos no Evangelho, a semente vai germinando e crescendo, e o semeador não sabe como isso acontece. Mas Deus quis precisar do semeador. Para quê? Para que ele preparasse a terra. Para que ele lançasse a semente. Para que ele regasse a terra. Então, Deus faz crescer, mas Deus quer contar com cooperadores para fazer o reino dele crescer. E o que nos cabe, então? Percebemos que nossa vida, ela é de Deus. E essa vida nossa, que é de Deus, ela tem um sentido, tem um propósito. Fazer o reino de Deus crescer. Isso dá propósito à nossa vida. Quantos de vocês, nesses poucos anos que vocês têm, já experimentaram ausência de propósito? Coisas grandes que vêm dar sentido à vida. Eis aqui um grande propósito. Ser de Deus. E fazer o reino de Deus crescer. E como faremos isso? Já que essa é a nossa missão. Uma missão que tem que ser desempenhada com generosidade. Ofertando a Deus o que sabemos, o que temos e o nosso tempo. Ofertando a Deus. Porque a vida não é nossa, a vida é de Deus. Ele nos deu, a vida é dele. Vamos então ofertar a nossa vida para ele. E por isso não tem sentido, quando escutamos pessoas falarem, eu não tenho tempo para Deus. Minha vida é corrida, não tenho tempo para rezar. Minha vida é corrida, não tenho tempo para servir. É como dizer, não tenho tempo para fazer o reino dele crescer. Mas a vida é dele, não é nossa. Então, na tua oração hoje, nessa missa, diga que, Senhor, a minha vida é tua. Coloco a minha vida em tuas mãos. Para que possamos ser semeadores. Instrumentos de Deus. E se somos semeadores, iremos semear o quê? Primeiro, semear amor. Porque o amor sintetiza todos os mandamentos de Deus. Então, devemos ser semeadores do amor. Com palavras, com ações, com presença, com gentileza, com sorriso, com acolhimento. Semear amor. Estão semeando muitas coisas por aí, mas nós somos de Deus. E nós, que somos de Deus, semeamos amor. Mas semeamos uma segunda coisa também importante. Somos chamados, semearmos, esperança no coração das pessoas. Quantas pessoas que estão vivendo sem perspectiva alguma e quando se deparam com um sofrimento, elas caem angustiadas. desesperadas. Mas nós conhecemos esse Deus que nos ama. Esse Deus que é capaz de encher de sentido nossa vida e que tem para nós uma promessa, uma promessa de eternidade, uma promessa de céu. E essa promessa de Deus que nos enche de esperança. podemos sofrer aqui, temos decepção ali, podemos cair, mas Deus com a sua mão nos reergue e nos recorda sempre. Você, meu filho, minha filha querida, eu quero você para o céu, eu quero você para a eternidade. Então temos que semear a esperança no coração das pessoas. Tantas pessoas mal no colégio, na sala de vocês, quantos amigos e amigas de vocês que vocês sabem que não estão bem. Semeemos esperança no coração dessas pessoas. Mas essa esperança, ela necessita de uma coisinha, mas mais uma palavrinha de duas letras. Fé. Semear amor, semear esperança, semear fé no coração das pessoas. Essa é a nossa semeadura. E o Papa Bento, em uma menina que ele fez em 2012, ele disse assim, semear no tempo presente, é a nossa missão. Mas o resultado final dessa semeadura depende de Deus. Semear no tempo presente, é a minha missão e missão de cada um de vocês. Porque outros tantos semearam em outros tempos. E por isso que a fé chegou até nós. quantos homens e mulheres semearam amor, esperança e fé no coração das pessoas ao longo de dois mil anos de história da igreja. Quem são os discípulos de Jesus nesse tempo presente? Somos nós. Portanto, somos nós os discípulos de Jesus responsáveis por fazer o reino dele crescer. você é o novo apóstolo de Jesus. Você é o discípulo, a discípula amada que reclina o peito no coração do Senhor. E o Papa cita ainda Santo Inácio, age como se tudo dependesse de ti, mas consciente que tudo depende de Deus. Não queirão ser grandes por conta própria. Assim agem os gananciosos, os arrogantes e os soberbos. E eles só se mudem. Às vezes encontramos na igreja também pessoas arrogantes, soberbos e gananciosas. e é muito triste encontrar alguém que se reconheça discípulo de Jesus e haja nesse mundo. A humildade nos torna doces e nos ajuda a confiar em Deus. E com humildade e com confiança nos tornaremos perfeitos instrumentos na mão dele. não é que sejamos perfeitos porque subsiste nossas limitações humanas, mas seremos instrumentos dóceis. A humildade e a confiança nos habilita para docilidade nas mãos de Deus. sejamos pequenos na terra para que um dia possamos ser grandes no céu. Pequenos na terra para sermos grandes no céu. Mas embora pequenos sejamos sempre cooperadores de Deus na igreja para o crescimento do seu reino. e quero terminar com um pequeno trecho de uma música conhecida. O que agrada a Deus é minha pequena alma. O que agrada a Deus é minha pequenez. É, imaginando a Virgem Maria conversando com sua prima Isabel e dizendo o Senhor fez em mim grandes coisas porque viu a pequenez de sua séria. Então, o que agrada a Deus é essa pequenez diante de Deus, de quem se sabe independente de Deus. E diz a música que eu ame a minha pequenez, que eu ame a humildade. O soberbo acha que sabe, o humilde coloca a tua vida nas mãos de Deus, que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza é a esperança cega que tenho na sua misericórdia. Reconhecer a nossa pequenez, nos alegrarmos com a nossa pequenez e experimentarmos uma vida inteira abandonada nas mãos de Deus. Amém. 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 Amém.